só pica, não, ai dói, 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 dói o caralho, porra, faz essa merda aí, desgraçada, porra, fode, tanto homens e mulheres também, porra aí depois eu lembro uma vez, eu falando, relatando as histórias, as minhas histórias, pra motivar as pessoas, me chamaram de mimimi meu irmão, essa geração tem que ter vergonha de falar isso de mim, vergonha, porque eu não vejo um chegar onde eu cheguei, como eu cheguei, um, sabe o que é um, um, não conheço um brother leva mal não, papo reto mesmo, não vejo um, sai lá da caverna meu irmão, lá do porra, estilo Rambo, nascido para matar, na caverna com o rato passando o caralho e chegar aqui, chegar aqui e julgar é mole, eu quero ver sair, da onde eu saí e cheguei, aí eu quero ver, porque o que faz o campeão não é aonde ele está, é como ele chegou, pra mim o campeão é isso, independente de colocação, de qualquer coisa é isso que faz, porque se fosse pra viver de título, eu ficava aí como amador até hoje, já repeti e falo de novo de novo, mas eu sou movido a desafios, desafio me bota pra frente, desafio me faz mover, desafio me faz correr atrás por isso que eu falo, cada um pode chegar onde quiser chegar, basta querer, basta querer chegar lá, querer calar a boca dos outros quanta gente, eu já não calhei a boca e vou continuar calando, quanta gente, quanta gente não vem aí do zero tentando fazer mídia em cima de mim, falando merda, porra, é um cu rachado do caralho, é um boçal, sacou? não tem nem noção da vida, está vagando, fumou circo baseado, enfiou um pau no cu e está andando só pode ser, pô, entendeu? só pode ser, entendeu? então tipo, mano, aceita que dói menos, cara sabe por quê? a minha perseverança incomoda muita gente, às vezes até você que está aí me vendo e não gosta de mim, e está aqui me bizoiando, entendeu? porque eu sou nesse ritmo há 20 anos você, de repente, não aguenta 2 anos nesse ritmo, entendeu? simples assim, sacou? então, repito, aceita que dói menos, porque eu ainda vou estar lá por muito tempo eu vou estar na academia por muito tempo, eu vou estar competindo por muito tempo enquanto Deus permitir e me der força para isso, não é você que vai dizer o limite Deus vai me dar o limite, e minha força e minha mente, enquanto o bodybuilder queimar no meu coração e na minha cabeça, não há filha da puta nenhum no mundo, nenhum, que vai dizer o que eu devo ou o que eu não devo fazer, e isso serve para você também, até para você que não gosta de mim também porque você tem alguma meta na tua vida, seu bosta, seu merda, miserável, entendeu? entendeu? então, tira isso como lição, e segue em frente, e para de apontar o dedo para a vida dos outros seu inútil, miserável violante na parada, mais um dia, mais um ano, e mais uma batalha, ok bitches? culpa!